Música Raiza Goulão, atleta brasileira morando na Europa, na Espanha, conseguiu um excelente resultado ontem treinando em segundo lugar, somente atrás de Holanda Neff e da Maja, que é uma grande campeã mundial também no esporte. Raiza, pra você esse resultado trouxe alguma surpresa ou você realmente está treinado o suficiente pra aguentar esse ritmo mundial aí? Bem, eu acho que o resultado sim é uma surpresa, a meta era fazer um top 3 pelo start list, mas eu venho treinando bem forte e na verdade desde o ano passado eu venho analisando com meu treinador, com a minha equipe, que meus tempos já estavam crescendo, evoluindo pra eu fazer top 10, top 15 e havia tempos assim que a gente trabalhar pra daqui a um ano chegar a top 5. O que sempre me atrapalhou foi minha largada, sempre algum problema, então eu gastava muita energia pra chegar na frente, mas se eu conseguisse desenvolver bem no início da prova supostamente meu treinamento e todas as análises que a gente tinha feito é pra conseguir já manter, chegar a uns resultados bem mais próximos do top 10. Esse resultado foi muito motivador, acho que antes da Copa do Mundo, uma semana antes, então chego muito mais motivada e eu acho que foi resultado de um trabalho bem intenso, eu consegui manter o foco na prova, que pra mim foi o principal. Agora, Raiz, eu tava em Lesenheide, ano passado, assistindo a sua prova e vi que acho que no final você até buscou a Prevot, né, e se colocou ali num ambiente que claramente quem tá assistindo a prova já te considera uma dessas atletas do topo do mountain bike mundial. Pra você, conta um pouco da sua história, pra você chegar onde você chegou, por onde você passou? Bem, eu acho que foram muito aprendizado, a minha carreira resume, eu cometi muitos erros pra aprender, sempre no início muito sozinha, muitas viagens, mas que nem você falou, na Suíça, alguns erros de largada, erros bobos que eu venho repetindo sempre, algumas coisas que me travam quando me tocam na largada, não tem algum, não sei, eu sofri um acidente antes de entrar na equipe, nada sério, mas eu caí uma queda devido a alguém encostar em mim, isso eu creio que é um reflexo, assim, que quando eu tô na largada, isso não pode acontecer. Então, assim, eu, que nem a Suíça, foi reflexo total disso, eu larguei, na primeira volta eu tava entre 40 e consegui começar a buscar, e eles cortaram uma volta, então, assim, a gente viu, o chefe da minha equipe ficou muito surpresa, porque eu saí de 40, entrei quase no top 20, assim, e tava com o pelotão na frente. Então, assim, eu fico muito contente com ter a estrutura da equipe agora, a vida tá bem diferente, assim, ter uma estrutura melhor, e ver que a gente tem potencial de tentar me manter aí no top 15 e começar a bater os top 10, isso é bem legal, pra quem me acompanha, que nem você falou, eu vim brigando aí no início da carreira, top 30, top 40, depois consegui entrar no top 25, e de um ano pro outro já consegui bater um top 15, isso tá sendo muito motivador, e com o meu novo treinador também, eu tô sentindo bem preparada, e acho que agora a gente tá trabalhando bastante o psicológico, com o meu coach, com a minha, com o Flávio Maguitais, e agora com a psicóloga aqui na Espanha, a Carmen, então, assim, isso ajuda bastante, assim, acho que tá sendo, tô precisando trabalhar não somente os treinos, que tão sendo muito intenso, mas também o psicológico, que tá me ajudando bastante. Legal, você treina com potenciômetro, como que é esse seu acompanhamento em números, em performance mesmo, durante o seu treinamento? Bem, eu treino com potenciômetro há mais de 6 anos, desde o início da minha carreira, praticamente, quando eu comecei a treinar com o Abraão Azevedo, já comecei a treinar com potenciômetro, hoje, o dia que eu saio sem potência, eu me sinto pelada na bike, mas são dados muito importantes pra ter a avaliação que todos os meus treinadores têm, né, descarregam ali, pra montar o bloco de treino e pra analisar, pra ver como tá a performance, como tá o desenvolvimento, então, meu treino são basicamente isso, eu faço muito treino de academia, o meu treinador, ele é especialista em força, treinamento de força, ele, atualmente, ele trabalha com vários atletas de elite do mountain bike, mas ele é bem renomado também pelo ciclismo, trabalha com a equipe Bora, Peter Sagan, Alejandro Valverde, então, assim, ele tem muita experiência no trabalho de força, e eu tenho um ano, um ano e pouco, nem um ano treinando com ele, e eu tô sentindo muita diferença, então, assim, a gente vem fazendo um trabalho bem intenso, e eles acreditam bastante no meu potencial, tanto ele, como o chefe da minha equipe, que trabalham junto, isso tá sendo bem importante, e eu faço treinos praticamente, tanto de speed, como mountain bike, e tudo com potência. Legal, você tem, por exemplo, uma quantidade de pneus diferentes por etapa, como é que você escolhe o pneu antes da prova, e se o Carlos Coloma e seus outros companheiros te influenciam na escolha do setup antes de uma etapa importante? Bem, a gente tem um leque de, atualmente a equipe tá correndo com mitas, e como antigamente a gente corria também com o Max, acho que todas as marcas de pneu tem um leque grande, mas normalmente a gente tem, tipo, o carro-chefe, né, que é o pneu que vai pra quase todos os terrenos. Normalmente a gente, as Copas do Mundo, a gente já conhece um pouco o percurso, e já vai com a noção mais ou menos de pneu que eu utilizar, e é uma opção ali por barro, ou se chover, mais corregadia. Normalmente o setup da bike eu faço, eu treino, normalmente com o setup que eu tô acostumada um dia antes, e vejo ali juntamente com o mecânico da equipe, ou com o Fran, que é o chefe da equipe também, que me ajuda bastante ali, calibragem, suspensão e tudo mais. Mas, porém, pra escolher o pneu é mais pelo terreno, e quando a gente chega, assim, a equipe agora, como a gente tá indo pra África, a gente já sabe que lá é um, tá bem, é bem seco, então, assim, bastante pó, então a gente vai utilizar, a gente opinou pelo esquila, da Mitas, que é 2.25, eu sempre corro com um textra, que é a proteção extra, pra não furar, um pouco mais de peso, mas eu prefiro ter essa segurança. E esse pneu também, eu já vou ficar com ele pra correr, opinei também por ele pra ter o Cape Epic. E é sempre ter uma opção de barro, ali guardada na mochila, mas pelas condições que a gente tá avaliando aqui, não vai ser necessário. Legal, Raíza. E você, então, vai correr o Cape Epic com a sua companhia de equipe australiana? Não, eu tô correndo com a mesma parceira que eu fiz o Brasil Ride. A Rebeca, devido à planificação de treino dela, ela não pôde correr, porque ela teve várias provas agora mais cedo, né, ela correu como campeonato continental, correu o campeonato nacional, e ela opinou pra não fazer o Cape Epic. Eu tô correndo com a, vou correr, com a Margot Moccheri, que é a mesma que eu corri o Brasil Ride, da equipe do Bart Brands. Legal, Raíza. Eu comecei bem tardio, pelo meu olhar, eu comecei com sub-23, eu corri dois anos sub-23, fui bicampeã panoamericana, né, mas eu comecei aos 16 pra 17 anos, e não tive contato com o mountain bike antes disso. Então... Quem era a sua ídola na época que você começou? Eu te confesso que eu participei do projeto da Jaqueline Mourão, e eu não tinha noção quem era a Jaqueline Mourão. Eu não tinha noção de quem era a Brown Azevedo, eu não tinha noção quem era o Raveli. Eu simplesmente fui participar do projeto da Jaqueline porque o meu amigo indica ah, vai lá correr, vai lá participar, tal. Daí que eu comecei a ter noção do que era o mountain bike em si. Então, assim, depois que eu entrei pro mountain bike, a Jaqueline Mourão foi uma grande inspiração pra mim, não tenho como não falar. Aí, depois eu conheci também a Roberta Stoppa, que acho que pra mim, a gente fez uma amizade muito grande. Meu primeiro mundial, eu viajei com ela, eu era sub-23, então ela me ensinou muita coisa, ela foi como elite. Então, pra mim, como inspiração, eu levo sempre a Jaqueline Mourão e a Roberta Stoppa, eu acho que elas agregaram muito e agregam muito ainda no esporte e no mountain bike brasileiro. É, e hoje a gente tem Raiza Gulão levando essa bandeira aí de melhor atleta brasileira feminina no mountain bike. E que sem dúvida, Raiza, pra gente que tá aqui na MTB 90, que o próprio nome já disse que a gente veio dos anos 90, a gente é meio retrô, a gente acompanhou a evolução do esporte, ver você e o Avancini despontar no cenário mundial, é uma coisa muito bacana pra todos os mountain bikers brasileiros. Eu acho que a gente agradece você e o Avancini e os outros atletas que correm fora, justamente porque vocês estão elevando o nível do mountain bike brasileiro. e o seu nome hoje, sem dúvida, é parte da história do mountain bike brasileiro. E um dia, quem sabe, você venha no estúdio da MTB 90 aqui em São Paulo pra gente fazer uma entrevista ao vivo com você. Dá um último recado do que você tá esperando da etapa de abertura da Copa do Mundo de mountain bike cross country. Bem, eu não conheço o percurso, vou chegar amanhã e tentar fazer reconhecimento, mas, pelo clima, acho que isso favorece um pouco. Eu vou tentar dar o máximo, acho que o resultado mínimo que eu busco é um top 15 e brigar na cabeça, botar a meta, quem sabe tão sonhado, top 10, a meta é pras Copas do Mundo esse ano. Mas eu não gosto de focar assim, fazer isso, fazer o top 10, eu vou dar o meu máximo, acho que eu quero me surpreender novamente, buscar, manter-me entre as top 15, e, quiçá, conseguir manter o top 10. Eu acho que se eu conseguir fazer uma boa largada e desenvolver no primeiro grupo ali, eu acho que eu consigo, assim, ter um ótimo desempenho na prova e que seja aí o resultado que venha da toda dedicação que eu tô fazendo nos treinos. Bacana, Raíza, se depender da gente da MTB 90, você vai chegar em segundo atrás do Andaná. Obrigada, pessoal. Então, obrigado, a gente fala novamente no dia. Obrigado. Obrigada aí, pessoal, pela oportunidade, parabéns pelo projeto de vocês, tô acompanhando, fico muito feliz de ter cada vez mais canais, pessoal divulgando o MTB, que a gente tá precisando disso. Obrigado, um abraço. Abração. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto